Esse é o pátio da Universidade de Ben Youssef, em Marraquete, que é realmente fantástico o pátio. A arquitetura e os detalhes são simplesmente maravilhosos. E aqui tem a pequena piscina interior do pátio, com os azulejos que são muito bonitos, que talvez não apareçam em filme. E a entrada e o desenho da entrada da porta é toda detalhada, toda entalhada. É realmente muito bonito esse pátio. É um pátio muito bonito. De novo, falando da Universidade, do pátio da Universidade de Ben Youssef, em Marraquete. Esse é o entalhamento que se vê na porta da entrada de cada um dos pátios. E aí tem os azulejos também. E são muito, muito, muito bonitos, como se pode ver. E eu chego mais perto para ver melhor o trabalho. Então é isso. E agora, desligando de Marraquete para vocês.